Jesus Olha aí, eu vejo Esse amigo aqui, eu falei que é Luís, não é Luís, não Esqueci o nome dele Ele, pelo jeito, já tem Ah, ele já faz Karate Ele tem estilo Olha o Matheus lá, todos agitados Professores já passando as noções de Karate aqui para os garotos Daqui eles saem e vamos para a piscina Olha o Matheus lá Vai Júnior, bora Júnior Júnior não quis não, ficou sentadinho ali